Contando uma história da Anitta, né? Que ela meio que fala umas coisas em inglês pra você. É, ela... Mas isso é recente ou é antigo? Não, foi uma resenha que teve na casa dela lá. Na casa dela, o Nego do Borel me levou. E ela se perfazer em cima de mim. O cara foi perguntar quem eu era, porque ele viu que eu tava desenrolando bem inglês. E ela falou, ah, old school, artista da antiga. Nem faz mais sucesso. Tá aqui pra tentar ver se consegue um featuring comigo. Porra. Nem fui pra falar isso. Eu nem ia pra lá, o Nego que me chamou. Vamos lá pra casa da Anitta, ela tá te chamando. E aí eu acabei indo. Tipo, fui no bolo, fui pro after. O after era na casa da Anitta. E eu acabei passando lá. E de repente me deparei com... Com uma pessoa extremamente fora da curva. Não era mais aquela menina que eu conheci e tal. Ah, você conheceu lá? Sim, ela abriu meu show. Ela abriu meu show, olha. Eu fiz meu aniversário. E ela cantou no meu aniversário. A Camila, na época, pediu pra que ela... Pudesse participar da minha festa. Pra eu poder apresentar pros executivos de gravadora. Ela, o produto dela. Cheguei a ligar pra Warner várias vezes pra, porra... Impulsionar, pra olhar com carinho o produto dela. Claro, porque a Camila era minha amiga e existia uma amizade, uma reciprocidade muito forte entre a gente. E eu não imaginei que depois de ano, depois do sucesso todo... Eu até falei pro nego, pô, vai ser legal que eu vou dar um abraço na Anitta. Até um pouco eu não vejo ela. E me deparei com uma menina extremamente fora da curva. Não tinha mais nada a ver com aquela essência que eu conheci. E quando ela prestou e falou essa besteira lá pros gringos, eu vi que ela queria se perfazer. Porque o cara gostou de mim, eu sei lá, por algum motivo ela queria mostrar a superioridade. E eu até achei estranho. Falei, será que você não entendi errado? Mas eu morei cinco anos nos Estados Unidos, eu falo inglês fluentemente. Não é possível que eu não tenha entendido. Aí chamei, era um preto, um negrão, bem gente boa. O cara super astral. Chamei ele no canto e falei, vem cá. O que ela falou de mim? Ela falou que você não faz mais sucesso e que você é de old school. Que você tava aqui tentando fazer um filtering com ela e tal. Ah, tá. É porque ela deve imaginar que todo mundo que aproxima dela... Sim, é a síndrome de artista, né? É, todo mundo quer alguma coisa. E eu peguei na mesma hora, meti o pé, o nego ficou bolado comigo e foi atrás de mim. Falei, cara, eu vou embora, meu. Eu não preciso pactuar com esse tipo de... Isso é uma agressão. Isso é... Sabe, isso não se faz nem com o artista que tá começando. Ainda mais um cara que vendeu oito milhões de discos, que tem uma história e já ajudou ela. Então, eu achei um ato de muita ingratidão. Mas já absorvi, entendo o momento dela. Ela quer ser assim. Eu respeito. Não aceito. Mas se faz bem ela tratar as pessoas que ajudaram ela ou que de alguma forma tá ali pra compor a situação de um after, de uma amizade, de um carinho. Se tudo que ela deparar na frente dela, ela vai olhar com esses olhos. Então, filha, tem que parar de cantar. Porque as pessoas se aproximam da gente por N motivos. Não é só por esse motivo. Não é só querer alguma coisa em troca. Sim, eu admiro ela como artista. Acho ela incrível. Eu acho que ela é uma guerreira. Ela soube usar o performance dela, o carisma dela pra conseguir onde ela chegou. Mas ela precisa passar por cima das pessoas dessa forma. Eu achei muito indelicado da parte dela. Fui embora. Eu fiquei muito mal. Eu até chorei dentro do carro. Porque eu falei, porra, será que eu realmente não tô velho pra continuar cantando? Será que eu já não... Tipo, meu, mas como é que eu vou abandonar 80 shows por ano, 60 shows por ano? Sei lá, a gente trabalha pra caramba, faz show até hoje. Não dá pra abandonar isso. É meu ganha-pão. Eu tenho 10 filhos pra sustentar. Não posso simplesmente abandonar isso, né? Mas eu pensei. Eu cheguei a pensar. Tu vê, às vezes um comentário mal feito de forma indelicada, ela pode trazer um transtorno na pessoa. Me trouxe naquele momento. Eu tava... Eu tinha bebido pra caramba. Eu achei até que eu falei, mas será que eu bebi demais? Será que eu não... Será que eu ouvi errado? Não é possível. Aí eu falei, então foi o seguinte, eu vou chamar o cara. Aí meia hora depois, quando ela já tava dispersa assim, eu fui lá, chamei o cara e ele me confirmou, o gringo. Aí me contou exatamente o que eu tinha ouvido. Aí pronto. Quando ele falou isso, eu fui embora, peguei o carro. E depois eu... O nego... Ah, tu não tem que ficar arrastando essa corrente. É o jeito dela, meu. Pô, só de você estar do lado dela é legal, porque ela é gringa. Ela entra na... Falei, meu, vou babar ovo de ninguém. Nunca babei ovo de ninguém. Não vou babar ovo de... Ainda mais uma artista que eu vi começar, que, pô, tinha que me respeitar. Minha história, porra, tem uma história de 30 anos de carreira. Que isso? Então, fui embora e deixei ela falando sozinha lá. E ela nunca soube disso. Eu não sei porque esse áudio vazou. Eu fui fazer um áudio pro... Pra alguém, eu não lembro quem foi. E essa pessoa chegou no ouvido do Léo Dias e... E ele foi lá e publicou isso. E me perguntaram se era verdade. E eu confirmei. Eu vou ficar mentindo. É realidade. Ou vou mentir. E ela sabe que é verdade. Porque ela... Ela não é burra. Ela não é maluca. Ela quis se perfazer. Porque ela queria que os gringos dessem atenção pra ela. E talvez não quisesse que... Que eles dividissem a atenção comigo. E ficou muito feio isso, né? Porque eu desenrolei inglês com os caras. Pô, os caras eram produtores, gringos. Ela tava fazendo uma média com os caras. E eu tava ali. Conversando com todo mundo. Eu sou um cara muito descolado. Então, com essa atitude, eu... Tipo, não quero mais perto de mim. Então, ela nunca se desculpou com isso. Talvez na cabeça dela eu não tenho que se desculpar. E morreu. Já absorvi. Já digeri. Já até perdoei. Porque eu acho que o perdão faz parte do ser humano. Eu acho que eu... As pessoas têm que aprender a perdoar as pessoas. Porque esse tipo de deslize, no início da minha carreira... Talvez eu tenha cometido isso também. Não se perfazer com o próximo. Talvez eu fiz muita merda no início. De repente, não dei tanta atenção pra algumas pessoas que... Talvez pudessem ter me ajudado. Ou talvez de forma dispersa não percebi. A gente não tá ligado em tudo, né? É carne e osso aqui. Calma. Eu não vou lembrar de todo mundo. As pessoas vêm... Lembra de mim? E eu, pra não ficar chato, eu falo... Claro que ele... Dá um abraço. Lembra de onde? Ah, tá pedindo demais, né? Eu não lembro porra nenhuma. Meu HD já é velho, meu. Eu vou lembrar de todo mundo. Pô, mas eu não... Eu não vou desfazer de um ser humano. Não vou fazer... Se eu lembrar, eu lembrei. Mas eu não lembrei. Pra não deixar mal, eu vou tirar foto, fazer vídeo, fazer qualquer coisa. Mas eu acho que é legal o que você falou, cara. Você já é agradecido por tudo que aconteceu contigo. Pô, eu já tô no lucro há mil anos. Você não tá nessa de... Ah, eu preciso estar em alta de lucro. Cara, se acontecer... É do caralho. É uma vaidade escrota. Caralho. Mas eu acho que... Caralho. E aí